Escolha uma notícia do site News & Levels, tá? E aí você vai ler uma notícia lá. Você vai identificar o tema principal sobre o que isso aqui está falando, tá? Vai ler pela segunda vez. Escrever de três a cinco palavras novas que você ainda não conhecia. Vai tentar criar alguma frase com essas palavras, tá? Se possível, um único parágrafo com todas as palavras. Para você já melhorar a sua criatividade, melhorar também a sua criação de frases, conectar ideias mais facilmente, não ficar criando só frases soltas, tá? E por fim, você vai escrever um resumo da notícia para praticar ainda mais o seu writing.